Ela veio como promessa de ligar o Brasil de norte a sul e se transformou em um grande ponto de interrogação, também de descaso ao longo de quase 70 quilômetros de solo gaúcho. Esse trecho pertence à quarta maior rodovia do Brasil, a transbrasiliana. A rodovia de mais de 4 mil quilômetros, ter apenas um trecho de 60 quilômetros não asfaltado, é algo pouco explicável. É uma rodovia que já está traçada, já está consolidada. Já aconteceu várias vezes o nosso município colocar máquinas para puxar os caminhões que a vez atolaram. Feria um trabalho para as empresas que estão ganhando para manter essa rodovia. TVE Repórter, quarta, 10 da noite.